Olá rapaziada, beleza? Aqui fala o Marcos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, toma aqui mais vídeo, dessa vez estou aqui no Proton Boost Simulator Rodoviário e hoje para trazer mais uma novidade para vocês, saiu a atualização 22A aqui no Proton Boost Simulator Rodoviário, beleza? Trouxe algumas novidades aí nessa atualização e a principal novidade aqui é esse Marco Paulo New Senior que chegou no jogo, não é mod, é um ônibus nativo no jogo, beleza? O fusão está muito top aí, muito show, mostrei ele aqui para vocês, top demais. Eu estou aqui na skin da, eu não sei o nome dessa aviação, eu só sei que é do Rio de Janeiro e eu acho essa skin muito show, por isso que eu escolhi ela, eu sei que ela era do Rio de Janeiro, eu só não sei o nome da empresa, se alguém souber pode deixar nos comentários, beleza? Então é isso aí, o fusão muito show, a skin também, acho ela muito top, o fusão é o D12172, D12172, tranquilo? Está aqui a placa de Ubatuba, nós vamos fazer um pedaço da linha 5702, beleza? Esse vídeo vai ser mais a apresentação da atualização mesmo, eu não vou fazer a linha completa, nós vamos só até ali o grau, beleza? Não, e olha esses bancos, mano, que isso, hein? Isso daqui deve ser um conforto daqueles, isso é louco, muito show, mano. Está aqui as partes de cima do fusão, né? Alguns detalhes, e esse banco, olha o piso, mano. Nossa, capricharam no interior, hein? Isso é louco. Muito top, está aqui a geladeira, acredito que seja, beleza? E está aí, muito show o fusão, velho. Essa poltrona e esse piso combinaram demais, mano, isso é louco. Olha isso, muito show. Então vamos aqui para o painel dele, tem um banco aqui do lado do motorista, vamos ver aqui em cima, aqui em cima não tem nada, só tem o ar-condicionado, o espelho, vamos ver aqui. Já vou aproveitar e ajustar o banco. Para trás e um pouco para cima, beleza? Então está aí o painel dele, muito show também. Top, hein? Show. Então vamos estar iniciando nossa linha ali, beleza? Vamos ligar o ônibus. Beleza, vou ligar, vou ligar a câmera do G27 aí para vocês. A gente está iniciando nossa viagem. Pegar os primeiros passageiros ali. Nem sei se vai caber todo mundo aqui. Nossa, acho que não vai não. Vamos dar uma olhada ali. Acompanhar a galera entrar. Vamos ver. Vamos ver. Petiozão, hein? Será que alguém senta aqui nesse banco aqui? Vamos ver, o gão está enchendo. Acho que vai caber todo mundo. Ou não. Acho que não, hein? Só tem uma quantidade boa de gente ainda. Olha, já sentou um tiozão aqui. Como todo mundo. Tô louco. Olha, tem mais gente. Beleza, né? É, como todo mundo. Então tá aí, ó. Vou mostrar mais uma vez o busão. Linha sentido Taubaté. É a linha 5207. Beleza? Então vamos entrar para nós estarmos iniciando nossa viagem. Tranquilo? Como eu falei. Vou até o graal ali. Beleza? Mais um vídeo de apresentação da atualização mesmo. Será que eu consigo ir sem GPS? Vamos ver. Chegar num cruzamento onde eu não sei onde tem que ir, eu ativo. O freio dele tá bom. Uma cor de terceira. Então é isso. Bora iniciar nossa viagem. Então, quem puder fortalecer aí com like. Agradeço demais. O like ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Beleza? Recentemente batemos aí 17k de inscrito. Muito obrigado aí, galera que tá apoiando. Com like. Com os comentários. Isso ajuda demais. Beleza? Só vamos. Uma 20k. Galera que é novo aí no canal, seja muito bem-vindo. De novo toda segunda, quarta, sexta e sábado às 5 horas da tarde. Só vamos. Eu poderia estar gravando aquela linha nova que saiu na última atualização. Só que eu já tenho um vídeo gravado nela. Aqui eu não sei onde eu tenho que ir. Ih, rapaz. Já vou ter que ativar o GPS. Vai pra esquerda. Aí. Então, como eu tava falando, eu podia estar gravando naquela linha do interior, né? De estrada de terra. Que combina mais, né? Com o busão. Porque lá é uma linha de poucos passageiros. Só que eu já tenho um vídeo gravado lá. Que vai sair. Essa semana ainda. Então. Ia ficar. Dois vídeos na semana na mesma linha, mano. Então eu preferi gravar em outro aqui. Tranquilo? Tranquilo? O busão aparentemente anda bem. E tá com um bugzinho na marcha ali, ó lá. Ela tem animação. Quando eu coloco... Uma marcha que é pra trás... A marcha fica duplicada, lá. O retrovisor esquerdo tá invertido, aparentemente. Mas enfim. O jogo é beta. Muitas coisas em teste aí. Quem não conhece, o Proton Boost Simulator... Essa aqui é a versão rodoviária. Ele tem a versão urbana também. O jogo é disponível para computador e celular. Tranquilo? O link tá aí na descrição. E também tem na Play Store. Show! O painel não tem o símbolo... O painel não. O volante não tem o símbolo da Mercedes. Por aquele motivo, né? De direitos de imagem. Como é um... Um ônibus oficial do jogo. É, no caso, pra colocar o símbolo da Mercedes... Teria que ter autorização ou algo do tipo. Não entendo muito dessas coisas, mas... É mais ou menos isso mesmo. Se eles colocarem o emblema da empresa sem a permissão... A empresa pode... Entrar com o negócio de direitos de imagem... Aí é problema. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova atualização... Esse novo ônibus. Se vocês já jogaram com ele. O que achou? No fim desse morro aqui já é o graal. É, ele tá subindo uns morros tranquilos, né? Diferente dos ônibus rodoviários que... Sofre pra subir esses morros. Esse aqui tá subindo de sexta a máximo. Tranquilamente. É, tiozão. Deu uma derrapada ali. Chegamos aqui no grau. O ônibus. O ônibus tá progresso. O pássaro marrom. Esse azul. Aqui. Eu não sei qual que é, não. Aqui. O ônibus tá progresso. Beleza Opa, acho que eu subi ali Não vai dar nada não Então é isso, como eu falei, chegamos aqui no grau Deixa eu ver se eu encostei certinho aqui Ó, até que foi certinho, mano Calculado, hein Vamos ver do outro lado Ó, aí sim, hein Finalmente estacionei certinho na baia Mas enfim Então é isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam Dessa nova atualização Beleza, se quiser baixar, o link vai estar aí na descrição Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Valeu pra nós Fui